O Núcleo de Apoio ao Trabalho, o NAT, está com novas vagas de emprego e sobre isso que nós vamos conversar com a Márcia Diniz, ela que é gerente de intermediação daqui do NAT. Márcia, bem-vinda ao Jornal da Peripê. Novas vagas, é isso? Nós hoje estamos com 11 vagas de emprego. Entre estas vagas nós temos auxiliar fiscal, auxiliar contábil, assistente contábil, auxiliar de cozinha, açougueiro, auxiliar de padaria, técnico em nutrição, cargo também para empregada doméstica. Temos também hoje um cargo muito bom de estágio na área de ciências contábeis e temos vagas também afirmativas para mulheres de auxiliar de cozinha. E quem quer pletear uma dessas vagas faz como? Então, Carolina, tem que vir aqui no NAT, na rua Santa Luzia 680, das 7 às 13 horas, portando os documentos pessoais, RG, CPF, um comprovante atualizado de endereço e a carteira de trabalho. Se for uma pessoa com deficiência, deve trazer também o laudo médico atualizado. Final de ano, sempre tem oportunidade de um emprego novo, né? O NAT está sempre anunciando as oportunidades de emprego e para acompanhar esses anúncios faz como? Então, primeiramente acompanhar a TV Aperipê, que sempre está com espaço disponível para informar as novas vagas. Também temos pelo nosso WhatsApp, que é o 9191 6031. Temos também o WhatsApp, que é o NAT, underline Sergipe, e também o trabalho.se. Márcia, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Aperipê. A hora, para quem está procurando emprego, é essa. Carolina Vieira, para o Jornal da Aperipê. Obrigada.